Boa tarde. Horácio, muito obrigado pela forma tão generosa dessa apresentação, tão amiga, e você que é o presidente desse Instituto, que representa o que de melhor há na advocacia no Brasil. E não é fácil ter a responsabilidade de presidir um Instituto centenário como este, você faz isso com vigor, com enorme eficiência e com muita respeitabilidade. Quero fazer aqui uma saudação ao meu amigo, companheiro, pessoa por quem eu tenho uma estima e uma admiração extraordinária, o Dr. Ives Gandra Martins, pessoa que inspira minha vida há muitos anos. Amigo da nossa família e meu conselheiro pessoal. Também fazer uma saudação ao Anderson Pomínio, nosso secretário de Justiça, que nos acompanha Paripasso, Martins José da Costa, também uma figura extraordinária como advogado, como cidadão, que tem nos ajudado e cooperado em vários dos nossos programas, sempre também com o seu aconselhamento e com o seu posicionamento contributivo para a atividade pública que nós temos à frente da Prefeitura de São Paulo. Também uma saudação ao meu amigo Eduardo Tuma, advogado, vice-presidente da Câmara, vereador, grande talento, grande nome na vida pública da cidade de São Paulo. A todos os demais, aqui tem uma lista enorme, eu vou tomar liberdade, se não, Carvalhosa, se vocês não ficarem magoados, a gente citar aos poucos, ao longo da nossa exposição, e peço perdão, acho que faltam alguns nomes aqui também, se o cerimonial depois puder me dar, para a gente não cometer nenhuma injustiça, Arnaldo, porque às vezes a gente vai aqui no embalo, fala de alguns nomes e deixa outros, e isso eu aprendi rápido, embora não seja política, eu aprendi com a política, é melhor não cometer esse tipo de erro. Mas vou procurar ser breve a dizer a vocês e aproveitar o gancho daquilo que o Horácio colocou. Eu, de fato, não sou político, eu respeito os políticos, mas não sou político. Sou filho de um, vivi as agruras de um exílio com meu pai, que foi caçado pelo golpe de 64, pelo golpe militar, nós fomos para o exílio, fiquei dois anos no exílio com ele, depois minha mãe, meu irmão e eu voltamos ao Brasil, porque meu pai não tinha mais condições de nos manter no exílio. Foi um período muito duro, muito difícil da nossa vida, ficamos depois oito anos longe do nosso pai, minha mãe se tornou a rima de família para sustentar dois filhos, eu tinha oito para nove anos de idade, meu irmão dois anos, dois para três anos e uma mãe que ficou muito solitária na ausência do seu marido e no abandono da própria família, porque eu sempre lembro esse fato com a tristeza da lembrança, mas com a alegria da guerreira que foi minha mãe, porque meu pai era baiano, migrante, veio para cá, como muitos nordestinos, em busca do seu sonho. Trabalhou muito, conseguiu alcançar sucesso empresarial, primeiro profissional, depois empresarial, até receber o convite do André Franco Montoro, que também foi o meu mentor para os meus primeiros passos dentro da vida pública, devo também ao Montoro e foi o Montoro que convidou ao meu pai para ser candidato a deputado federal pelo PDC, pelo Partido Democrata Cristão, do qual o Montoro era o presidente aqui em São Paulo. Meu pai aceitou o convite, foi eleito e em Brasília, em 64, ao denunciar o golpe, foi cassado na primeira lista. A primeira lista foi o nome dele, junto com Juscelino Kubitschek, junto com vários senadores, deputados, artistas, intelectuais, jornalistas, uma lista de mais de 100 nomes que foram cassados logo no dia 1º de abril, foi o ato institucional número 1. Nós fomos para o exílio e nessa volta, todo o sofrimento, mais do que a tristeza da lembrança, repito, a alegria da esperança, porque tive na minha mãe o exemplo de toda mãe guerreira, lutadora, para tentar educar os seus filhos, preservar a mínima condição de vida para os seus filhos e ainda preservar a memória do seu marido, do nosso pai, que ainda tinha oito anos de exílio para ser cumprido. A dificuldade foi grande, eu estudava numa escola privada, no Colégio Rio Branco, ali na Avenida de Janópolis, tive que ir para uma escola pública, escola professora Marina Sintra, ainda hoje na Rua da Consolação, aqui em São Paulo, porque nós não tínhamos dinheiro mais para pagar a escola, para pagar o material da escola e muito menos a perua da escola. Eu ia de ônibus para essa escola pública e tive que começar a trabalhar, mudei o meu curso para a noite, fui estudar à noite para trabalhar com 13 anos de idade, 12 para 13 anos, porque eu queria ajudar minha mãe a tentar enfrentar um pouco as dificuldades que ela vivia em casa. E dificuldade grande, não era pequena. Ficamos sem luz em casa várias vezes, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E a light cortava a luz na nossa casa. Não fosse a vizinha do andar de cima, que emprestava a geladeira, até os produtos da geladeira nós teríamos perdido. Dificuldade grande. E até com uma certa emoção, eu recentemente, o nosso escritório de transição, depois da nossa vitória, na eleição, foi no prédio da Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé, perto da sede, ou da antiga sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois ali eu fui com a minha mãe várias vezes, porque no primeiro andar desse prédio ainda é lá, tal deparante custódia. E minha mãe levava as poucas joias que tinha para colocar no preco. E com aquele dinheiro, ela conseguia pagar a conta de luz, as nossas despesas básicas e tinha que correr, porque 90 dias depois você tinha que resgatar as joias, porque senão iam a leilão. E aí minha mãe, a Dilson pedia dinheiro emprestado, com dinheiro emprestado, ela viveu essa agonia por muitos e muitos anos. Até a volta do meu pai, mas minha mãe foi definhando pelo embate da própria vida. No ano da volta do meu pai, exatamente dois meses depois, ela faleceu por pneumonia, absolutamente enfraquecida, neste período onde ela lutou com como pôde para nos manter. Então, eu tive razões de sobra para valorizar as duas melhores heranças que os meus pais puderam me dar. Que não foi dinheiro, não foi propriedade, não foi automóvel, não foram ações. Foram duas lições de vida, de caráter e de luta. E essas duas lições eu nunca esqueci ao longo da minha vida e sempre pratiquei na atividade privada, lutando muito, sendo perseverante e determinado, como sou até hoje. E o legado moral do meu pai, de ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa dedicada e responsável naquilo que faz. Pois essas foram as duas melhores heranças que eles poderiam ter me oferecido e ao meu irmão. Muito mais do que qualquer patrimônio, essa é uma herança que eu também estou procurando dar aos meus filhos e espero que eles deem aos seus netos e assim possamos ter uma geração de pessoas corretas, honestas, justas e determinadas naquilo que fazem. E essas lições me ajudaram muito. Primeiro na campanha eleitoral, onde poucos acreditavam que seria possível. Eu sempre determinado e absolutamente focado para fazer uma boa campanha. venci primeiro as prévias do PSDB, que não foi uma campanha fácil, foi difícil. E depois as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 1º de outubro. Eleição que, pela primeira vez na história, três prefeitos. O atual, o anterior, Fernando Haddad, Marta Suplicy e Luiz Herondina. Nunca tinha havido uma campanha em São Paulo com três prefeitos. Uma senadora, uma deputada e o próprio prefeito da cidade de São Paulo. O deputado federal mais votado da República, o Celso Russomano. A maior votação histórica na história do país é o Celso Russomano, que está na Câmara Federal. Mais o Major Olímpico. Enfim, 11 candidatos e eu que nunca tinha disputado uma eleição na minha vida. Nem sequer tinha militância orgânica partidária. Era filiado ao PSDB, mas não tinha militância orgânica em partido. Mas eu tinha aquele valor de coração, de alma. E eu tenho que confessar a vocês, já falei isso a algumas pessoas, o que determinou a minha vontade de disputar uma eleição democraticamente, primeiro dentro do PSDB e depois desta vitória, reuniões prévias às eleições na cidade de São Paulo, na minha cidade. Foi exatamente o descalabro do país. Eu tenho três filhos. Eu não quero que nenhum dos meus três filhos pensem em não viver no seu país. Eu não quero que nenhum dos meus três filhos pensem que esse não seja o melhor país para se viver, para se trabalhar e para se formar uma família. E ao longo de 13 anos, eu vi o descalabro no Brasil. Eu vi o que foi o populismo barato, mentiroso, que quase destrói esse país, com o Lula, com o Dilma e com o petismo irresponsável da pandemia. Esta foi, de fato, a minha maior motivação para sair da minha zona de conforto, da tranquilidade de uma casa, de uma boa família, da Bia, minha esposa, com quem sou casado há 24 anos, dos meus três filhos, das minhas empresas, para Durso e para o Embate. E a cada vez que eu ouvia um discurso deste Luiz Inácio Lula da Silva, o meu ânimo redobrava. Cada vez que eu ouvia as bobagens de Dilma Rousseff, o meu ânimo redobrava. E isso representou a minha melhor força e a minha melhor energia para disputar a campanha. E fiz de forma digna, apesar da força e da determinação das minhas ideias, e principalmente do antagonismo em relação a essas pessoas que dominaram por 13 anos a vida política brasileira, fiz uma campanha limpa, não agredi ninguém, não falei mal de ninguém, não tive lado bem em campanha, para falar mal, acobertadamente, pelas redes sociais, de quem quer que fosse. Tive um comportamento ético na campanha, tratei bem os meus adversários, inclusive o candidato do PT, que era o prefeito. E trato o bem até hoje, com muito respeito em relação, embora a discordância absoluta do seu partido e das posições que o partido que ele representa possui, mas pessoalmente tenho respeito por ele, como tenho pela Herondina, pela Marta e pelos demais candidatos. Vocês assistiram os debates e viram como foi o nosso comportamento. E mesmo agora, à frente da prefeitura, não faço a gestão, hoje é o nosso dia número 84. Não temos sequer três meses à frente da prefeitura de São Paulo. Não perco meu tempo falando mal do antecessor, porque deixou de fazer, porque não fez, porque não comprou remédio, porque o orçamento tem rompo. A população não está interessada nisso. A população quer saber o que o prefeito pode fazer para melhorar a sua cidade, para melhorar as agruras, sobretudo dos mais pobres e dos mais humildes. E esse é o nosso foco. Essa é a gestão, Horácio, que nós temos que fazer à frente de uma prefeitura. É fazer uma política pública, de qualidade e principalmente com responsabilidade. Primeira tarefa, montar um bom time, montar uma boa equipe, uma estrutura. Ninguém, não há herói na política, como não há herói em campo algum, circunstancialmente. Há bom time, boa equipe. Se você monta um bom time, você consegue estabelecer patamares melhores, dividir responsabilidades e estabelecer objetivos concretos a serem cumpridos. Foi isso que fizemos para a prefeitura da cidade de São Paulo. Montar um bom time. Não precisei fazer concessão nenhuma. O Edu está aqui, ele é testemunha. Não que tenha solicitado nada, mas ele é testemunha. Não, nenhuma concessão. E nenhuma concessão não significa desrespeitar os políticos. Ao contrário, significa respeitar a política. É diferente. Afirmei durante a campanha e reafirmo que não sou candidato à reeleição na prefeitura de São Paulo. Pessoalmente sou contra a reeleição. No atual estágio da democracia brasileira, não acho que seja contributivo alguém. Começaram o mandato já pensando no que deve fazer para se reeleger no mandato seguinte. Empobrece e empalidece aquilo que ele deve fazer de gestão eficiente para cumprir a sua obrigação já no mandato para o qual foi eleito. Não mudei a minha posição. Assim como tudo aquilo que prometemos e que estabelecemos durante a campanha, nos debates, nos programas eleitorais, estou cumprindo rigorosamente. Quando você faz uma promessa, aprendi também com os meus pais, cumpra. Ou então não prometa. E tive o sofrimento, compreensível aliás, daqueles que representam uma parcela da população, que ainda acha que Lula, Dilma, que o petismo e as suas índiosincrasias são boas para o Brasil. Não são, mas respeito às opiniões que são diferentes daquelas que pratico e acredito. E isso se encontra em várias áreas. Eu vi recentemente um manifesto assinado por advogados brilhantes defendendo o Lula, mas também intelectuais, também artistas e também jornalistas. Isso não significa que eu vá classificar estes intelectuais, advogados, artistas, personalidades, jornalistas, de uma maneira negativa. Tenho uma opinião diferente da deles. Jamais assinaria um documento endossando o Luiz Inácio Lula da Silva para qualquer coisa, exceto ir para Curitiba e lá ficar. Faz, faz parte do jogo. Isso é democracia. E, professor Carvalho Asa, não inventaram nada melhor ainda do que a democracia. Esse é o jogo. E um a um, cada uma das promessas que estabeleci, perseguimos para cumprir. Marginal, Tietê e Pinheiros. Tomei burduada durante a campanha e logo após a eleição também, quase que diariamente. Um veículo de comunicação aqui da capital me deu de presente três editoriais sobre o tema da mudança das velocidades nas marginais. De outros veículos também apanhamos. De istas, então, os tais especialistas, assim, aos borbotões. Dizendo que não ia funcionar, que ia ser uma mortalidade imediata, que, enfim, as colocações, assim, mais insidiosas e mais agudas para classificar como equívoco, tentando intimidar a nossa posição para que pudéssemos revertê-la e não aplicá-la. Aplicamos. A partir do dia 25 de janeiro. E o que aconteceu? Nada de diferente daquilo que já vinha acontecendo. Nenhum fato exponencial que pudesse justificar aquelas colocações feitas em forma de advertência. algumas até bem fundamentadas, outras bastante extremadas. Mudamos as velocidades, requalificamos as marginais, melhoramos a segurança, sinalização, vigilância, presença dos agentes da CT. E as marginais já estão produzindo com melhor fluidez o trânsito da cidade de São Paulo. São vias expressas. Quando anunciei durante a campanha o Corujão da Saúde, de novo, do mesmo veículo de comunicação, tomei dois editoriais. Um deles terminava dizendo que era um irresponsável na campanha, propondo o fim de um deste de 476 mil exames na rede pública municipal de saúde. Pois, muito bem. Há duas semanas, nós anunciamos o exame de número 250 mil no Hospital Albert Einstein, um hospital de pessoas de posse e onde pessoas humildes passaram a frequentar para fazer os seus exames. Assim como no Sírio-Libanês, na Beneficência Portuguesa, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no Agacor, entre outros hospitais samaritano, 9 de julho, hospitais onde só aqueles ricos com planos de saúde podiam fazer exames. Hoje, as pessoas pobres e humildes fazem ali os seus exames, nos horários que não são os horários de maior demanda, mas com o mesmo atendimento, com os mesmos equipamentos, com os mesmos médicos, enfermeiros, paramédicos, em 20 minutos recebem os seus exames. E, doutor Ives, eu disse que em 90 dias, em 90 dias, tomei burdoada de novo, está mentindo, pois em 90 dias, vai se cumprir agora no dia 10 de abril, 90 dias, todos, todo o déficit de 476 mil estará zerado. Nós não teremos mais pessoas na fila para esperar exames aqui no 476 mil. Evidentemente que teremos novas pessoas que vão precisar de exames. Obviamente, esse ciclo vai existir, mas com 30 dias, que é um prazo razoável e aceitável para que uma pessoa possa ter o agendamento do seu exame. Não seis meses, oito meses, dez, doze, quinze. Havia pessoas esperando exames por 18 meses. Inaceitável. Pois eu vou fazer questão, por mim, de dedicar, ao completarmos esse déficit, dentro de poucos dias, vou dedicar aos especialistas. A todos aqueles especialistas que duvidaram, que desacreditaram e quiseram, de novo, intimidar a nossa posição de que isso era impossível. Não era impossível. E a realidade tem demonstrado isso. Quando abrimos o programa de Cidade Linda, no dia 2 de janeiro, às 6 horas da manhã, ali na Praça Campos de Bagatele, 14 mil, perdão, aqui na 9 de julho, foi de novo criticado. O prefeito marqueteiro se vestiu de gari para fantasiar uma mentira de que vai limpar e vai recuperar a cidade. Arnaldo. Pois muito bem, o prefeito gari, que vestiu a roupa de gari, que ajudou a limpar a rua, tem feito isso todos os finais de semana, sem exceção. Sete e meia da manhã, em algum local da cidade, todo sábado nós começamos o movimento Cidade Linda, estimulando a recuperação, a reurbanização, a limpeza, a qualidade dessa cidade, que estava, lamentavelmente, abandonada. E o que aconteceu? Além de motivar as pessoas mais simples e mais humildes, que esses que vestem o uniforme de gari ganham um salário mínimo para atuarem e defenderem, protegerem a qualidade da nossa vida, e eu estou ao lado deles, o que aconteceu ao longo dessas semanas? Senhoras, senhores, jovens, até mesmo crianças acompanhando seus pais e seus avós, agora vão às ruas para arrumar o jardim, plantar uma flor, pintar uma guia, cortar uma alça de uma árvore que está interditando a calçada, e dando a sua contribuição, motivando as pessoas a seguirem um bom exemplo. E vou continuar a fazer isso, critiquem os que quiserem criticar. Foi, no último final de semana, fui lixeiro, fui pegar lixo. O que há de desabonador nisso? O que há de desonroso em pegar lixo? O que há de desonroso em pegar o saco de lixo e ajudar aquelas pessoas mais simples a fazerem o que fazem com a sua profissão? Nada. É a atitude. É o exemplo. Sejam para eles, sejam para os mais ricos, sejam para os mais nobres, sejam para os colaboradores públicos da Prefeitura de São Paulo. Ora, se o prefeito cata lixo, por que eu não posso ser um bom prestador de serviço? Se o prefeito não se incomoda de fazer o que faz, por que eu deveria me incomodar? E com isso, vamos contaminando pelo exemplo. O exemplo constrói. O exemplo mobiliza. O exemplo contagia. E é exatamente isso que nós estamos procurando fazer em todos os nossos programas. ontem, de um jornalista, sério, por sinal, ele dizia, João, eu não consigo aguentar esse ritmo. Cada dois dias vocês lançam um novo programa. Pois é. Então vai se preparando. São quatro anos que nós vamos fazer isso. Tome vitaminas como eu tomo. Um outro editor de uma rede de televisão, sério também, diz, João, está custando caro. Como custando caro? Não, está custando caro para nós, porque agora eu preciso de três equipes. Porque você começa o dia sete e meia da manhã, em alguns casos, seis horas da manhã, pontualmente, quando eu vou aos terminais de ônibus, chego lá cinco e meia da manhã, na zona leste, na zona sul, na zona norte, para ver como é o sofrimento real, Marcos, das pessoas que pegam ônibus, ficam uma hora e quinze, uma hora e vinte, uma hora e meia dentro de um ônibus para chegar até o centro da cidade. E aí é uma equipe de jornalismo. Depois do almoço já tem outro programa, já é outra equipe. Aí de noite tem mais programas, já é a terceira equipe. Aí ele falou, eu não aguento, está custando caro. Então, amplie a oportunidade ou pague hora extra para os seus profissionais para aguentar o ritmo daquilo que nós estamos fazendo. Agora, na próxima segunda-feira, vamos lançar o programa Nossa Creche, sete e meia da noite, no Teatro Municipal de São Paulo. Temos um teste de 67 mil crianças de 0 a 3 fora das creches, Horácio, aqui em São Paulo. Não é aceitável isso. Crianças fora da creche são pessoas que não têm futuro. Se uma criança, nesta faixa etária, não terá direito ao acolhimento na creche, à educação, à alimentação, nutricional, aos exames básicos de saúde e à sua própria formação, que futuro nós podemos esperar dessas crianças? E os pais que precisam trabalhar, sobretudo as mães, onde vão deixar essas crianças? Trancados num barraco? Com um vizinho? Talvez com algum parente? Mas sem educação, sem nutrição? As crianças que frequentam as creches na cidade de São Paulo, isso não foi introduzido por nós, isso já existia. Corretamente, aliás, tem cinco refeições nas creches. E querem saber? São as únicas refeições que elas têm. Muitas. Não conseguem ter nenhuma outra refeição nas suas casas. Nós temos a obrigação de resolver isso. E zerar esse deste dentro do prazo, mais complexo, porque exige infraestrutura física, que não existe, para você ter as creches, adaptá-las, nominar as OS, as organizações sociais, para administrá-las, mas a toda a infraestrutura, advinda disso, uniformes, merenda, refeições, nutricionistas, depois psicólogos, oftalmologistas, dentistas, os pediatras que vão, é complexo, tem custo, é alto para fazer. E na segunda-feira, aproveito para deixar o convite a vocês, os que quiserem participar, nós vamos utilizar um mecanismo, identificamos e descobrimos, tem um FUNCAD em São Paulo, que é o Fundo de Assistência a Crianças e Adolescentes. Isso você pode deduzir do imposto de renda, até 6% pessoa física, e até 1% pessoa jurídica. Se você fizer, você não paga nada, você deduz do seu imposto. E se você deixar de fazer, você também não perdeu nada, exceto a chance de melhorar o seu coração, ajudando quem precisa. Quando eu descobri isso, eu falei, pronto, vamos usar. Se a gente conseguir colocar um volume substantivo, de recursos no FUNCAD, e destinar exclusivamente ao programa de creches, em menos de 12 meses, nós zeramos esse déficit de 67 mil vagas. E fui buscar, falei com os meus amigos, empresários, banqueiros, pessoas de bem, pessoas de pós, venham nos ajudar. Agora você tem a chance de colaborar e cooperar. Falei principalmente com as esposas, que são muito sensíveis ao tema da educação das crianças. E isso vai acontecer segunda-feira, às 19h30, e nós temos um objetivo para atingir. E como eu sou muito otimista, nós vamos atingir esse objetivo. Temos um déficit enorme na prefeitura. Não quero aqui falar do Fernando e nem acusá-lo. O déficit é grande. Mas qual é? É grande mesmo. 7,5 bilhões de reais. Mas isso é um tema, enfim, apartado. Nós vamos ter que resolver. Qual é a solução que nós temos feito nesses meses, nesses 84 dias, e nas próximas semanas, e nos próximos meses, até o final deste ano? É usar a criatividade. Apenas reclamar e ficar na imobilidade. Dizer, ah, não tenho recursos, logo não posso fazer. Portanto, vou deixar de fazer? Não. Tenho convidado e participado de vários encontros com empresários brasileiros, multinacionais, e tenho feito aquilo que cabe, por direito a um prefeito. Pedir. Pedir apoio, pedir ajuda, pedir a compreensão, pedir a solidariedade à cidade de São Paulo. Afinal, a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, já deu um retorno tão expressivo para tantas empresas, porque não pode ter uma atitude cidadã e colaborar por algum tempo que seja para que essa cidade possa ser mais justa, mais correta, e, sobretudo, também mais solidária com as pessoas mais pobres e mais humildes. Conseguimos, dos laboratórios brasileiros, franceses, alemães e suíços, 128 milhões de reais em doação de medicamentos para as unidades básicas de saúde da Prefeitura de São Paulo. E não é suficiente. E não é suficiente. Atende três meses. Três meses. E, mesmo assim, não é suficiente. Mas já diminuiu muito a agrura, de pessoas que têm medicamento, medicação continuada, e não podem interromper os seus medicamentos, sob pena de padecerem no tratamento a que estão sendo submetidas. E fui pedir para o setor privado este apoio, enquanto encontramos com o Ministério da Saúde, com o Governador Geraldo Alckmin, outras soluções suplementares para medicamentos. Mas é atitude, é gestão. E aí está a palavra daquilo que eu tenho o maior prazer de fazer. gestão. Foi o que eu prometi durante a campanha. Eu sou um gestor, um administrador, e é isso que a população espera de alguém que ocupa a Prefeitura de São Paulo. Não é um político, com todo respeito. Até, repito, sou filho de um. Não tenho nada contra os políticos. Mas, à frente de uma prefeitura, você tem, por expectativa, ter um gestor, um administrador, que ajude a resolver os problemas da cidade. e, principalmente, a prioridade para os mais pobres e os mais humildes. Porque, se assim eu fizer, eu estarei estabelecendo o paradigma real de uma verdade desta cidade, que, embora grande e poderosa, tem 2 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. Tem 3 milhões de pessoas subempregadas. ou seja, praticamente metade da população desta cidade não tem renda ou tem renda eventual. Então, neste comportamento e nesta atitude, eu tenho o dever de priorizar os mais humildes e aqueles que mais sofrem na vida da nossa cidade. Não tenho medido esforços para fazer isso em saúde, em educação, em habitação, em transporte. solicitado e felizmente obtido o apoio de pessoas, entidades, empresas, associações. Faço diariamente, aliás, com os alemães agora, eu estava fazendo exatamente isso, pedindo apoio de empresas alemães ao lado do embaixador e do consul da Alemanha para programas sociais na área da educação, na área das pessoas em situação de rua. 20 mil pessoas vivem nas ruas na cidade de São Paulo. não é possível se imaginar que isso é normal, que faça parte da paisagem da vida da maior cidade brasileira, pessoas dormindo nas calçadas, debaixo de marquises, nas ruas, nas avenidas, nos canteiros centrais. Ou imaginar que é normal ter nove cracolândias na cidade de São Paulo e quatro mil psicodependentes e o maior shopping de drogas da América Latina na Nova Luz num espaço que é controlado por facções criminosas, isto não é aceitável. Não é aceitável pelas pessoas de bem. E eu sou uma pessoa de bem. E finalizo pedindo a vocês que tem no direito, que tem na justiça, que tem na ordem, que tem nas profissões que vocês abraçaram por influência dos seus pais, dos seus avós, de amigos ou de vocês próprios a força daquilo que é o dever de proteger o que é direito e o que é certo. Se nós que tivemos o privilégio por circunstâncias de vida, de trabalho ou daquilo que os nossos pais puderam nos oferecer, a chance de estarmos aqui no hotel de luxo, no endereço de luxo, no bom almoço, se nós não tivermos a capacidade também de nos mobilizarmos para termos a certeza de que a nossa fronteira não é o limite do nosso sucesso. É além desse limite. É o limite da nossa solidariedade e da nossa capacidade de compreender que as pessoas que vivem ao nosso redor, sobretudo aquelas que não têm o padrão que nós todos pudermos ter, mas que podem ter o direito a isto. E se nós tivermos sensibilidade e senso de justiça e bom coração para atender estas outras pessoas, nós estaremos fazendo aquilo que o direito determina, justiça, justiça social, justiça humanitária, justiça de cidadania. E se não fizermos isso e não tivermos capacidade de compreender que o ato solidário é um ato que protege uma comunidade, muito em breve, em 2018, alguém com o mesmo discurso populista, barato, mentiroso, falso, vai vir aos palanques, vai vir a televisão, vai vir as rádios e as redes sociais dizendo-se salvador, que veio para salvar os mais pobres e os mais humildes, daqueles ricos que são insensíveis e incapazes de atender os mais pobres e os mais humildes. E este discurso poderá ter ressonância por mais absurdo e insuportável que isso possa ser, se nós não nos mobilizarmos. E esta mobilização não é eleitoral, ela não é a oportunidade em 2018, é agora, para que este efeito transformador possa determinar que o bem vai vencer, que o correto vai vencer, que o honesto vai vencer e que a verdade vai vencer. E esses são os princípios que vocês, como juristas e advogados, sempre defenderam nas suas vidas. Façam essa defesa, multipliquem essa defesa, aumentem a voz, aumentem o impulso desta verdade para proteger o Brasil de um mal que não pode voltar. Muito obrigado, bom dia para vocês. Obrigado.